A nossa preocupação primária, principal agora, é conhecer. Nós somos pesquisadores, a gente está querendo primeiro entender a situação desses animais aqui, quais são as ameaças que tem esses animais na natureza, qual a influência do homem em cima desses animais, dentro da água principalmente, porque a gente trabalha com o grupo que vive na água. Então, nesse momento, realmente, a gente não está se posicionando contra nem a favor de ninguém. A gente está realmente ouvindo, vendo o que está acontecendo e a gente espera só que as coisas sejam feitas da maneira correta, com todos os relatórios de impacto ambiental, que realmente seja levado a sério o meio ambiente, porque, realmente, se as coisas forem feitas à revelia do que o ambiente necessita, de todos os impactos que podem ser irreversíveis, realmente, a gente vai, no momento certo, a gente vai ter que se posicionar. Mas, nesse momento, realmente, nós não temos argumentos para falar sobre nenhum desses empreendimentos aqui na nossa região. Eu fui no aeroporto, eu estava no aeroporto quando você chegou e a pessoa se referiu. E eu sei da sua seriedade, eu conheço você e sei da sua seriedade, da sua competência também. Afinal de contas, você se dedicou à área que você está atuando. E eu desejo sucesso. Fiquei muito feliz de saber que você voltou para a sua terra, para a sua terra do coração. Então, Maritana, como é que é a campanha de arrecadação para as vítimas das enchentes? Se a iniciativa é o projeto de vocês, vocês podem ficar à vontade, as duas, para falar a respeito, como é que vai ser, como é que está sendo feito já a partir de agora? Certo. Nós estamos como ponto de arrecadação na Casa Inglesa, no Instituto Ilha do Caju, e a gente tem lá algumas pessoas que estão prontas para receber esse material que pode ser tanto roupas, como alimentos, como colchões, ou toda essa parte do material de higiene também. A gente sabe que os locais são muito precários, as pessoas estão tendo muita dificuldade, as mães, principalmente, estão tendo que dormir no chão para dar o lugar no colchão para os filhos. Então, foi diante dessa realidade que nós acompanhamos, a gente percorreu alguns anos alagados, e aí